Foi verificado que um policial militar estava com o uso de um armamento, um fuzil, estava em surto psicótico. E a todo instante nós, através da equipe de negociação, tentamos fazer o contato com ele para ver se conseguia trazê-lo à realidade e procurar se entregar. Mas essa negociação alternava em picos de lucidez por parte do policial e picos de loucura. O policial não falava coisas com sentido, estava bastante transtornado. E chegou um determinado momento, a partir de um período longo de negociação, o policial efetou vários disparos contra a nossa unidade de intervenção. E aí nós tivemos que reagir e o policial foi atingido, socorrido de imediato. E infelizmente nós ficamos tristes pelo fato de ser policial militar. Então, vamos lá.